É Lenilson Filho Estrela cadete na terra brilhar Estou com você, eu nasci pra te amar Estrela cadete na terra brilhar Estou com você, eu nasci pra te amar Quero falar um poema que eu fiz ontem a noite Pensando em você Sei que te amo amor, diz pra mim Estrela, eu não vou te perder Você está dentro de mim Eu estou escondido no seu coração Quando o amor no romance há dois Nem se quebra nem com tiro de canhão Estrela cadete na terra brilhar Estou com você, eu nasci pra te amar Estrela cadete na terra brilhar Estou com você, eu nasci pra te amar Quero falar um poema que eu fiz ontem a noite Pensando em você Sei que te amo amor, diz pra mim Estrela, eu não vou te perder Você está dentro de mim Eu estou escondido no seu coração Quando o amor há dois no romance Nem se quebra nem com tiro de canhão Estrela cadete na terra brilhar Estou com você, eu nasci pra te amar Estrela cadete na terra brilhar Estou com você, eu nasci pra te amar Estrela cadete na terra brilhar Estou com você, eu nasci pra te amar Estrela cadete na terra brilhar Estou com você, eu nasci pra te amar Estrela cadete na terra brilhar Estou com você, eu nasci pra te amar Estrela cadete na terra brilhar Estou com você, eu nasci pra te amar Estrela cadete na terra brilhar Estou com você, eu nasci pra te amar Estrela cadete na terra brilhar Estou com você, eu nasci pra te amar